Meu nome é Jader Almeida, sou designer, arquiteto, fascinado pelo mundo das coisas boas, das coisas belas. Isso conduziu a ser o fundador da marca Jader Almeida, quase por circunstância. Eu gosto muito da definição que tudo é uma questão de escala, desde o desenho de uma tipologia até de uma cidade, é uma questão da abordagem da escala. Mas essa escala sempre converge para uma única e exclusiva coisa, que é o ser humano, que somos nós. E quando se desenha um espaço pensando em cada detalhe, tudo está pensado para realmente funcionar, fazer sentido um com o outro. E para nós, São Paulo sempre foi esse hub de interação, desde lá, para lançamentos, encontros e todas as questões que estão correlacionadas à união, à congregação de pessoas, ideias e tudo mais. Já tínhamos um escritório menor, aqui mesmo na Faria Lima, mas no final do ano passado chegamos na conclusão que precisávamos ampliar. Esse espaço que não apenas congregasse atividade de arquitetura, reuniões ou encontros, mas sim que tivesse parte de comunicação, de marketing, de atividades de pesquisa, de correlações do comércio internacional, arquitetura, design, todos juntos. E quando entramos nesse espaço específico, ele significa a meia laje do prédio, configurando 600 metros quadrados, mais ou menos, foi perceptível essa abertura de luz. Então, todos esses fatores, iniciamos a ideia do projeto, no qual é muito simples, uma planta retangular, apenas com dois pilares e com entrada de luz nos três lados, mas com uma premissa que é a fluidez, a conectividade, mesmo estando compartimentado, que ao mesmo tempo estivessem todos conectados. Então, o layout é praticamente uma simetria. Quando entra, então, esses volumes, eles são totalmente simétricos, é logo que quando se entra literalmente ao centro, então as pessoas conseguem olhar para a direita ou para a esquerda e percebem esse mesmo caminho. Dentro desse pé direito que ele possibilitou, criamos determinadas alturas de teto, de algum momento revelando a laje, com determinadas alturas do gesso, soltando as paredes e criando esses elementos que flutuam. E quando se fala pelos compartimentos que tínhamos no centro, então vem a escolha dos materiais. Então, criar um perímetro, todos com painéis de aço cru, e logo mais ao centro, essas caixas, esses volumes, com esse material que gera uma transparência, mas ao mesmo tempo possibilitando que as pessoas trabalhem com suas coisas particulares internamente, e ao mesmo tempo não se sintam enclausuradas nesses espaços, já que é possível entender a luz, a passagem das pessoas, e com esse condicionamento acústico, devido à própria característica física desse material veolar. Inclusive os puxadores, eles são com magnético, justamente para eles poderem ser deslocados em algum momento, e não criar essa relação de portas. E essas circulações também, elas tendem a fazer um anel. Nesse círculo, os ambientes e os setores se conectam. Então, basicamente, a ideia é essa. Compartimentar e conectar parecem totalmente antagônicas, e de fato são, mas a intenção do projeto, ou a resposta da arquitetura, foi justamente essa. E os materiais, obviamente, criaram essa possibilidade desse resultado do projeto. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL